Ordem do ministro Alexandre de Moraes, coitada da Natália, tá fazendo mil coisas, falando comigo com a Renata Agostini, dando conta da tarja. Tem uma tarja aí, Nath. A apuração dele, o âncora do live, o ministro Alexandre de Moraes, acaba de determinar que haja uma diligência, ou seja, uma espécie de inspeção para se certificar, para ter provas de que o Daniel Silveira, deputado bolsonarista, que foi anistiado pelo presidente da República, depois de ser condenado pelo Supremo, de fato deixou de utilizar a tornozeleira eletrônica, a qual ele deveria seguir utilizando por ordem da Justiça. O que diz a decisão aqui de Alexandre de Moraes? Em face da insistência do réu em descumprir a medida, ou seja, o uso da tornozeleira, determina, então, Alexandre de Moraes, que a Secretaria Judiciária se certifique nos autos que ele deixou de utilizar o equipamento de monitoramento eletrônico, também no período compreendido, entre 19 de maio de 22 e 9 de agosto, ou seja, anteontem, ontem no caso, que ele deixou de utilizar a tornozeleira. Lembrando, né, isso pode render uma nova multa a Daniel Silveira, explica que o Daniel Adjuto, né, 405 mil foi a primeira multa, 105 mil a segunda, né, 975 mil foi o último valor, agora esse valor pode crescer. Então, o Daniel Silveira deixou de utilizar a tornozeleira eletrônica por conta própria, o ministro tem multado o Daniel Silveira, a família dele, de Daniel Silveira, já entrou com uma série de recursos, pedindo, inclusive, para que as multas sejam extintas e tudo, sem sucesso, e está aí nova diligência informada pelo Daniel Adjuto, obrigada, parceiro, Daniel Adjuto, trazendo aí informações que mostram, né, que haverá uma nova diligência e pode vir uma nova multa para Daniel Silveira por insistir, né, em não utilizar o monitoramento eletrônico determinado por lei.